Música Um é o Braseiro da Gávea, que é um restaurante super descontraído que tem na Gávea, que tem a melhor picanha, farofa, arroz, cervejinha, porque fica todo mundo em pé conversando. O meu ensaio é o puro que fica no Jardim Porcânico. Um clássico é o Jobi, que é o melhor bar do Rio. Você pode chegar lá a hora que for, se você chegar às 4 da manhã vai estar bombando, maravilhoso. Clássico, boteco, e com muita gente bonita. Um clássico, que é a Lapa, eu adoro. Um lugar clássico para compras, especialmente se você for uma drag queen, é no Saara, ela tem tudo. Um clássico do Rio, para a gente, que a gente está sempre a boa tipo de roupas. Tem as melhores ideias, eu acho, e é super legal. É um lugar que eu considero clássico, lindo, que vale um passeio, bem bacana, a Ilha de Paquetá, que é uma ilhotinha que fica a 70 minutos do Rio de Janeiro, super pitoresca, uma delícia. Dá para comer um bom peixinho frito, mas não bebeu uma cerveja. Vamos lá, um lugar clássico que deveria ter? Eu acho que na Pela do Salto, eu acho que é um lugar onde todo mundo conhece. O Rio de Janeiro inteiro frequenta, é um lugar bastante turístico. Olha, um clássico que eu indico é o Parque Laje, aquela escola de artes no meio da floresta, eu acho super bacana. Antiga fábrica da Bering, aqui no Santo Cristo, onde tem mais de 30 ateliês de jovens artistas, com lojas, com food truck, é um lugar que tem moda e arte misturado, que é muito legal. Eu gostei muito do Museu do Amanhã. A Nova é bem nova, acabou de abrir no Rio, é um restaurante só de comida crudívora. Para quem não sabe, é comida crua, que eles também dizem que chamam de comida viva, porque tem muitos nutrientes, é uma delícia, chama Ró, fica no Jardim Botânico. O outro que é novo, assim, e é muito divertido, Parque de Madureira. E uma novidade que eu gosto muito é a Loja 3, aqui. Loja 3, é barco, é carioca, é nova. Nossa, a Marinha está linda, é, os espaços são lindos e são modernos. É a Comuna. É a Comuna, é um lugar de encontro, se come bem, se bebe bem, dá para ficar na rua conversando. Exatamente, cerveja, hambúrguer, é uma delícia, é bafo. Vai lá. Tem a Primavera Vegana lá, uma feira, acontece, duas, duas semanas, vários eventos, maravilhosos. Um lugar mais moderninho e mais bacana aqui do momento é a Comuna, onde tem um sanduíche super legal e tem uma, enfim, um trabalho muito bacana de jovens, enfim, na gastronomia, jovens que produzem coisas muito legais, tem a nossa pomoda, tudo mais. É comum esse espaço em Botafogo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Lilian Patti. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.